E aí galera, beleza? Eu sou o Leandro e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, tô aqui com um box aqui bem top pra vocês, é a GoPro Aero 11 Black, galera. Será que eu fui taxado? Sim, pessoal, fui taxado. E antes de eu falar sobre a taxação dessa criança aqui, que todo mundo tá falando aí, nossa, tá tudo sendo taxado, tá tudo sendo taxado, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pras novas notificações. Não tem nada sendo taxado até o momento, entendeu? Ainda não tá valendo isso daí que o governo colocou, não tá valendo, pessoal, entendeu? A minha GoPro Aero 11 Black, eu comprei, eu fui taxado, vou mostrar tudo pra vocês. Eu comprei a 4, a 5 e a 6 há 12 anos atrás, há 15 anos atrás, entendeu? A minha GoPro Aero 6, eu comprei há 9 anos atrás, pessoal, todas elas eu fui taxado. Tudo isso daqui é taxado, se passa é sorte, entendeu? Então é isso. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como aconteceu a taxação dessa criança aqui, beleza? Mas tudo é taxado, pessoal. Ó, como vocês estão vendo aí na tela, ó, eu comprei ela no dia 25 no AliExpress. Comprei no dia 25, foi enviado de Hong Kong. Aí aqui em cima aqui já aparece aqui, dia 25 em trânsito, por favor, aguarde. Ele enviou no mesmo dia que eu comprei pra mim. E lembrando também, pessoal, que o link de compra vai tá na descrição pra vocês aí, beleza? Vendedor muito confiável e muito bom. Aí no dia 30 de março, às 15h18, ó, recebido pelos Correios do Brasil. Pessoal, chegou pra mim em 6 dias. Galera, 5, 6 dias já chegou no Brasil. Vai vendo. No dia 5 de abril, pessoal, do dia 30 ao dia 5, encaminhado para fiscalização aduenária. Por que essa demora pra encaminhar pra fiscalização aduenária? No dia 5 de abril. No dia 6 de abril, já apareceu aqui, aguardando o pagamento. Às 11h10. Só que no dia 6 de abril, teve o feriado do dia 7 de abril, pessoal. Então no dia 6, eu paguei. Aí, passou o feriado todinho. Até o dia 11, deu pagamento confirmado. Demorou um bocado. Do dia 11, eu mandei três reclamações pro Correio. Por que que tá aparecendo pagamento confirmado e não envia logo? Pra mim, pra mim, a minha encomenda. Aí apareceu aqui, ó. Fiscalização aduenária finalizada. No dia 17. Do dia 11 ao dia 17, essa palhaçada. Aí depois, no dia 17, em trânsito, para a unidade de tratamento São Paulo. De Curitiba, né? Pro TCE São Paulo. No dia 17. No dia 19, em trânsito São Paulo pro CDD. E no próprio dia 19, foi muito rápido. Saiu para entrega. Que é hoje, né? Dia 19. E entregue ao destinatário. Dia 19 de abril, pessoal. Entregue ao destinatário. É isso aí que vocês estão vendo. A GoPro era o Onze Black. Galera, foram 24 dias corrido até eu receber essa encomenda. Eu poderia ter recebido muito mais rápido. Agora eu falo pra vocês. Imagina agora quando começar a valer essa taxação dos correios. Como é que vai ser essa palhaçada, pessoal? A demora que vai ser pra você receber uma encomenda. Um sapinho desse aqui que você compra do AliExpress, ó. Além de ser taxado, você vai demorar uma eternidade pra receber a sua encomenda. Porque é uma palhaçada quando você é taxado. A demora que é pra você receber uma encomenda tão pequena e tão simples dessa daqui. É incrível, pessoal, isso daí. Mas, enfim. A encomenda sempre chega. A taxação. Eu fui taxado. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Enquanto eu fui taxado. Eu fui taxado nesse valor aqui, ó. Vocês estão vendo aí? R$69,00. E não é muito, pessoal. A minha GoPro era o 6. Eu fui taxado em R$260,00. A GoPro era o 6. Eu nunca vou me esquecer disso. Foi minha primeira taxação que eu paguei num valor super alto, galera. Isso daqui eu paguei somente R$69,00. Então é um produto que sempre vai ser taxado, pessoal. A minha GoPro Insta360 X3, que eu tô filmando com ela, eu paguei muito mais caro que na GoPro. E não fui taxado, galera. Foi, passou direto. Se você ver nos comentários aí, eu vou deixar o link de compra. Lá no link de compra você entra no AliExpress. E você vai ver lá que pessoas que comprou há 4, 5 meses atrás, que nem tinha essa notícia de taxação. Foi taxado, galera, em R$180,00, em R$220,00, em R$70,00, em R$80,00. Graças a Deus, eu fui taxado em R$69,00. Pronto, pessoal. Entendeu? Agora, para a gente ficar apostando, galera. Para a gente ficar apostando. Fazendo a tempestade num copo d'água. Tudo tá sendo taxado. Cuidado, não sei o quê. Pra ficar chamando atenção, pra ganhar like, viu? Pelo amor de Deus, mano. Oh, cada imbecil que eu vou te falar. Enfim, vamos fazer o nosso vídeo aqui de unbox. GoPro era o 11 Black, galera. Criança chegou. Vamos abrir aqui com cuidado. Eu vou fazer esse unbox pra vocês, beleza? E em outro vídeo, eu vou estar fazendo aí o vídeo, mostrando ela pra vocês bonitinho. Fazendo vídeo de review. Tudo bonitinho. Aí, ó. Veio película, hein, pessoal? Veio película aqui, ó. Pra tá colocando. Película de brinde, hein? Eu nem comprei película e veio película de brinde desse vendedor. E aqui tá a criança, galera. Ó. Bem lacradinho. Nenhuma varia na caixa. Nada. Olha que top. GoPro era o 11 Black. Aqui vem algumas especificações aqui na lateral. Aqui, ó. Uns desenhinhos do que vem na caixa, ó. Vem uns desenhinhos aqui, ó. Olha a criança. Aqui vem mais especificações aqui. E aqui vem falando tudo sobre aqui, ó. Trinta metros, dez metros de profundidade. Tem o Voicer Control. Que eu posso tá mexendo nela com a voz também. Igual a Insta 360 X3. Oito vezes de zoom. Caramba. Eu posso tá também aqui, data overlast. Eu acho que é. Eu posso tá programando aqui também pra ela tá filmando sozinho. Timewrap. Legal isso aqui, hein? 1080p live stream. Posso fazer live também com ela. Superfoto. Mais HDR. GP2 processador. Webcam mod. Web remod. Bem top. 5.0. Hypermode. 5.0. Estabilização, né? Aqui, ó. Pessoal. Essa criança aqui é top. Selinho aqui de garantia, ó. Lacrada, 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 tá bom? Veio lacrado. O vendedor mandou. Não tá aberto nem nada. Que top. Pessoal. Eu estou com as duas câmeras mais top de ação do momento. Que é a Insta 360 X3 que eu tô filmando. E a GoPro era o 11 Black. Essa GoPro aqui, galera, eu comprei. Pra mim tá fazendo os reviews. Que muitas vezes eu preciso filmar. Eu mexendo em um smartwatch. Eu mexendo em um smartwatch. E mostrando o app. Como funciona do smartwatch. Ou mostrando alguma coisa no celular. Entendeu? Mostrando as configurações também da X3. Até mesmo da GoPro. Que eu posso estar gravando com a X3 ou com a GoPro. Indiferentemente uma câmera da outra. E eu preciso de uma câmera pra estar filmando aqui. Entendeu? As duas coisas. Pra mostrar no app da câmera. No celular. E eu não tenho. E agora eu tenho essa câmera pra fazer isso. Eu ia comprar a GoPro Aero 9. Que poderia funcionar. Mas eu comprei a GoPro Aero 11 Black. Que tava 200, 300 reais mais cara. Que já ia me ajudar muito também pra uma viagem. Pra alguma coisa do tipo, né? Então vamos tá abrindo aqui a caixa. Dá até dó de rasgar essa caixa, galera. Ó. Tem um lacrezinho aqui, ó. Puxando o lycra aqui, ó. Barulhinho do capitalismo. Guardar a caixa, né? Que eu gosto de guardar tudo. Ó. Tem um selinho também aqui, ó. Um código de barra aqui dentro. 100% original, tá? Olha como é que ela vem. Vamos abrir a criança. Olha a capinha, pessoal. Que top. Aqui na lateral aqui, vem. Aqui na lateral aqui, vem o adesivo. Mostrando como aplicar o adesivo. E aqui vem o manual de instrução. Vou deixar aqui de lado. Bolsinha muito linda pra levar pra viajar, pessoal. E aqui tá ela. Opa. Vamos mostrar primeiro aqui, ó. Vem um cabo de carregamento. Tipo C. Esse acessório aqui de moto. Eu tenho vários. Tenho muitos aqui na mala. Tem a bateria dela. Vem mais aqui. Essa pecinha aqui pra tá colocando na moto. Que é muito boa também. Tá, pessoal? Tem que levantar essa borracha aqui pra fazer, ó. Ó. Levantou a borracha. Colocou. E abaixou a borrachinha, tá bom? Essa borrachinha aqui eu comprei no AliExpress. A borrachinha de segurança. Quase quebrei minha unha agora, caramba. É uma borrachinha de segurança que você pode tá comprando à parte. No AliExpress. Eu tenho um monte de borrachinha branca que eu comprei assim, ó. Vem mais um... Um parafusinho pra tá rosqueando ela. E aqui tá ela, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não tem mais nada. Pessoal, gostei muito dessa case aqui, hein. GoPro Air 11 Black. Deixar aqui de lado, ó. E aqui tá a GoPro. Tirar com muito cuidado. Ela é grande, hein. Ela é bem maior do que as seis que eu tive, pessoal. Ó. Ó o capitalismo. Olha, que coisa maravilhosa de se fazer, hein. Caraca. Ó. Ó. Não foi. Esse rasgou. Câmera top, pessoal, ó. Eixi. Olha isso, galera. GoPro Air 11 Black. Vamos tá ligando ela aqui. Mostrando pra vocês aqui rapidamente. Porque depois eu vou fazer... Porque depois eu vou fazer... Tá. Pessoal, pra abrir... Aqui puxa pra baixo e puxa pra cá. Caramba. Que força que eu tive que fazer, hein. A gente vai tirar aqui também... O papelzinho aqui da bateria. Vamos ver se tá com alguma carga, né. Ó. Aí, pessoal. Depois a gente vai aplicar... Em outro vídeo a gente vai aplicar a película, tá bom. Vamos tá ligando ela aqui. Tem carga, galera. Olha isso. Já abriu... Já... Aqui, ó. GoPro Air 11. Já ligou. Que top, hein, pessoal. Que top, que top, que top. Então, galera. Isso aqui foi um box pra vocês aí. O vídeo vai ficar muito longo. Eu vou tá mostrando as configurações dela pra vocês em um outro vídeo, tá bom. Mas é muito top. Que câmera maravilhosa. Eu vou tá desligando ela. Vou tá mostrando tudo pra vocês aí em um outro vídeo. Com detalhes. Todas as configurações dela. App. Tudo bonitinho pra vocês, pessoal. Beleza? É isso daí. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pras novas notificações. Galerinha. Não se esqueça desse detalhe. Nada ainda está sendo taxado. Beleza? Ainda está valendo ainda... Aquela lei dos 50 dólares, 60 dólares. Entendeu? Esquece essas ideias aí que não tem nada valendo ainda. Pode fazer suas compras. Segura aí, pessoal. Isso daqui sempre vai ser taxado. Câmera, drone. Passa se tiver sorte. Entendeu? Se não, é taxado. Celulares, smartwatch. Tudo isso é taxado. Passa sempre na sorte. Smartwatch, já comprei vários. Nunca fui taxado. Só um só que eu comprei na Banggood. Mas é isso, galerinha. Fiquem com Deus e até a próxima. Ó. GoPro Hero 11 Black. Top da galáxia.